Olá galera, aqui é a rei, eu vim fazer mais um game, é hoje meu povo, se não for hoje vai ser amanhã, mas tudo bem galera, já vai deixando aí de falava secreta, é hoje belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem é hoje, vão ganhar um belo coração, entendeu, mas tem que deixar também o que, o que, comenta aí o que tem que deixar galera, o likezão meu povão, deixou aí o likezão povo, comentou, é hoje, então bora para o game meu povo ovo, eu acho que eu vou chamar o véio aqui gente, pra gente já pegar a arma beleza, gente, pra quem não tá entendendo nada, estamos aqui no Granny Mortuary Madness, que é o novo Granny 4, um Granny incrível, com gráficos, com tudo, muito top, e a gente da última vez galera, a gente quase venceu, deixa eu ver se o véio ainda tá aqui, bora, bora, beleza, beleza, corre, corre, Ah, meu Deus, gente, como tem gente vindo atrás, vou pra cima, beleza, vou pra cima, sai, ai meu pai, gente, sério, vem querida, pra onde tu vem, vem, vou sair correndo, beleza, gente, por que que eu vim pra cá? Porque, não ia dar pra ir pra lá, foi só uma exclusão, né, joguei ali a crowbar e vim, como se não houvesse amanhã, e aí a gente tá aqui no Granny 4, da última vez a gente quase venceu, a gente foi muito bem, mas dessa vez, tá uma lascação que só galera, tá uma lascação que só, mas tudo bem, a gente vai tentar vencer, beleza, o que eu tô assim meio encafifada, é que a gente não achou o número, ela tá indo pra lá, ah, já sei, pode tá ali o número, ó, e tá, hein, 95227, então vamos pra lá, 952, vamos abrindo as coisas e vamos pra lá, beleza, aqui, nada, e aqui, opa, lelê, o remote, será que eu venho pra cá? Eu acho que não vai ser boa coisa não, mas tô vindo, ok? Beleza, Meu pai do céu, falei gente, que não ia ser boa coisa não, eu vou me esconder aqui, ok? Pra ela passar, e é, gente, a gente não consegue, eu acho, o kit médico se não tiver, é, conectado à internet, Eu jogo sem conexão à internet, pra gente poder, pra gente poder, é, não ter anúncio, entendeu? Então bora, Deixa eu ver, Ah, meu pai do céu, Ai, carambola, que chatona, Que chatona, Eu quero deixar ali aberto, mas ao mesmo tempo a gente precisa voltar e pegar a crowbar, Vamos ver se a chatona saiu, Pra gente já deixar aberto ali também, Que sempre tem alguma coisa aqui, Ok, vamos lá, Agora já era, hein, 95227, Já era, gente, não tem como fugir, Já era, Ué, apareceu, Eu, hein, Acho que a gente achou o alicate aqui, hein, galera, Ai, começamos muito mal, não foi pouco mal não, gente, Foi bem mal, real, oficial, assim, um mal bem ruim, sabe? Eu já vou deixar o alicate, onde é pra ele ficar, que é aqui, ok? E aí, Eu acho que a gente não fez barulho, então vou ter que chamar a Granny pra cá, com barulho, Cadê? Cadê? Tem alguma coisa no chão? Tem? Ok, Pra gente poder, Eu já abri aqui, já, Pra gente poder ir lá pra nossa crowbar, Vou ter que chamar o véio também, Apesar que o véio já passou, E é isso, gente, Vamos ver se o véio vai entrar ali, Porque se ele entrar, salvou, Se ele não entrar, lascou, Não entrou, gente, Ai, o pior é que eu precisava pegar minha crowbar, Vamos ver se ele vai subir, pelo menos, Que se ele subir, Aí a gente consegue pegar a crowbar e ir pra lá pra baixo, Se ele não subir, Lascou, Ele não vai subir esse véio, gente, E não vai subir, Ui, Mãe, Mãe, Gente do céu, Sério, 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 Eu tô muito nervosa, Porque assim, A gente já perdeu uma vida, E qualquer vida perdida aqui faz diferença, Alau, 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 Meu Deus do céu, Eu tô nervosa, Beleza, Vamos ver se o véio tá vindo agora, Acho que não, Acho que o véio foi embora, Bora, 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 A gente precisa conseguir, Vai, 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 Gente, Pegando a arma facilita muito a vida, Não 100%, Mas ajuda muito, E bora, Bora lá, Galera, Pegar essa arma ajuda muito, A gente já tem o coiso de lá, Então a gente precisa matar o véio também, Gente, A gente precisa matar geral, Vamos lá, Vem, Vem, Querida, Linda, Toma, Eu vou pegar só um aqui, O outro eu vou deixar pra casa, A gente precisa usar pra eslendrina, Pro bebê da eslendrina, Pro bebê da eslendrina, Beleza, Sai, Não, Aí também é zoeira, Né, Vamos ver se tem alguém aqui, Cadê o véio, A anja tá ali, Ah, Meu pai do céu, Ah, Meu pai do céuzinho, Vem, Ok, Toma aqui no bumbum, Não foi, Ah, Tá, Ok, Aí eu vou pegar outra pra dar no véio, Que ele tá aqui em cima com certeza, Cadê, Gente, Ah, Não vi ele não, Cara, Ai, Eu tô ficando com tanta raiva, Ai, Eu não sei explicar meu nível de raiva dessa lasqueira, Sinceramente, Eu não sei explicar, A véio vai vir pra cá, Ai, Gente, Sério, Sérinho, Sérinho, Quantos ódios, Não sei explicar meus níveis de ódios aqui, Será que isso faz cair? Não, Meu pai do céu, Quanta raiva que eu tô, Consegui fazer nada nessa lasqueira, Nada, 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 Vamos ver se a gente chamou o véio e a véia pra cá, Ó, Ah, Isso, Boa, Foi bem inteligente, Só que não, E agora, Agora lascou, Agora lascou, O véio não tá aqui, Gente, Cadê o véio? Foi andando pra lá, Eu vou ter que ir, Ir atrás, Galera, E torcer pra dar certo, Só que a gente não pode chegar muito perto, Vai, querido, Vai, querido, Vai, querido, Beleza, Ai, meu Deus, Já era, Já era, Vem, 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 linda, Pra tu ver, Só que ela me lascou, Qualquer coisa de eslendrina agora já era, né, O que que eu vou fazer, Gente? Eu preciso matar o véio, Toma, Toma, Beleza, E aí já vou pegar essa padlock que joga lá longe, E aí eu já pego com essa arma e mata a véia, Apesar que é essa arma, Galera, Quem é a véia? É a véia, Vem, Eu vou dar a volta nela, Gente, E vou pegar a arma, Pra matar ela, Vem, Vem, Beleza, Beleza, Pega a arma pra matar a véia, Vem, Vem, Agora onde eu deixei a outra coisa, O que que eu tenho que fazer, Tá aqui, Beleza, Eu vou deixar a arma aqui, Pro véio não pegar, Eu vou pegar isso aqui, Jogar lá embaixo, E aí eu vou pegar minha arma pra gente poder carregar ela, ok? Essa arma do véio, gente, a gente não pode mais usar, cara, Porque a gente precisa guardar ela pra eslendrina, E eu acho que o véio aqui, ele não vai conseguir pegar essa arma, a gente só não pode morrer, Eu vou pegar a arma, Eu vou pegar a minha arma, Galera, eu acho, Ah, meu pai, Beleza, Eu tô com o tiro? Eu acho que não, né? Eu tô quase já indo lá pro bebê, Galera, Porque eu tô com medo de acordar, De dar ruim, Deixa eu ver, Tá sem tiro, Eu tô quase já indo lá pro bebê, Galera, Vamos ver pra onde ela vai, Ah, meu pai do céu, Por que pra lá, cara? Vou dropar aqui, E vou ver se eu já acho alguma coisa aqui, A gente não pode morrer, Bom, essa chave não vai adiantar tanto pra gente, gente, Porque eu não quero escapar pelo... Eu vou fazer o seguinte, ó, Eita, que lascou, tem alguém vindo, Ah, Olha lá, ó, A meleca acontecendo, Por quê? A gente, quando pega a arma do Grandpa, gente, A gente já tem que fazer tudo, cara, Eu já tinha que ter ido lá no bebê, Mas vamos lá, Vencer a gente não vai, gente, Eu tô achando muito difícil a gente vencer aqui, Mas, É isso, Mas é isso, Vamos ver, O que que eu joguei aqui foi só o padlock aqui, né? Eu não joguei nossa arma, mais nada, Só a padlock, Então, vou chamar o véi pra cá, Pra gente poder subir, beleza? Ele já tá com a arma de novo, A gente foi trouxa demais, Vamos ver se ele vai, Tá vindo pra cá, Que a gente já sobe e pega a outra arma, Aí, beleza? Bora, Bora correr, A gente vai dar de cara com a Angeline, A gente já sabe onde eles spawnam, Mas pelo menos, O que que eu peguei aqui? Olha lá, ó, sabia, Beleza, Vai, Agora, Onde eu deixei minha arma, gente? Que não lembro, Não lembro, Mas eu acho que foi ali perto do banheiro, Tô nervosa, A gente só conseguiu a chave do padlock, Falta muita coisa ainda, E a gente tem poucas vidas agora, Ó, Ela foi pra lá, Só que eu não sei, Ali a arma, Beleza, É agora, É agora, Que eu vou lá atrás, Abrir, E ver o que que a gente acha, Eu acho que vai ser a chave azul, galera, Então, Confirma, É a chave do cofre, Ok, Que que eu vou fazer, Eu vou, Jogar aqui, A véia vai vir, A gente mata ela, Abre o cofre, Eu acho que no cofre, A gente vai ter a chave azul, Toda hora, né, Eu acho que é a chave azul, Mas eu acho que é, Vem, Vem, Se a gente conseguir matar a véia, Eu véia agora, Eu já vou direto pro bebê, Então vamos ver, Cadê o véia, Gente? Ó, Véia, Que que eu vou fazer, Gente? Eu vou correr muito, Vou pegar aqui, Cadê, Gente? E já vou tentar matar o véia, Pra gente já ir pro bebê, Pegar o que precisa no bebê, Toma, Toma, Beleza, Me dá arma, Cara, Shotgun com dois tiros, E é agora, Porque enquanto eles estiverem mortos, A galera não acorda lá no bebê, Então eu vou deixar aqui, Ó, Vou pegar o controle, Vou abrir, Pegar a arma, Cadê a arma? Vem, Bebê, Matei, Mané! A alegria da pessoa, Cara, Eu estou muito feliz, Matamos o bebê, Pegamos a rodinha, Falta só a chave da saída, Eu vou deixar essa rodinha aqui, Depois a gente pega lá, Eu vou subir com a arma, Pra gente pegar o que está no cofre, Ok? Então vamos subir com a arma do véio, Ah, Mané! Eita, Eu acho que já daria pra gente, Não, Não daria, Não daria, Não daria, Bora, Bora, Bora! Vamos carregar aqui, Eu acho que tem mais um tiro, Não, Não tem, Quem está vindo? Estou vendo em lugar nenhum, Gente, Quem está vindo? A véia, Toma, Ok, Ai, Não, Não, Mãezinha, Eu preciso de mais uma bala, Vamos esperar ela passar, Gente, Porque o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, Passa, Passa, Cara, Tem mais chance da gente vencer agora, Galera, Uma chance real e oficial, Assim, Porque o mais difícil a gente já fez, Que foi matar o bebê, O bebê da eslendrina, Né, Gente, Fica feio falar matar o bebê, Beleza, Beleza, Bora, Ah, Gente, Eu vou, Eu vou, Cadê, Cadê, Cadê a chave? Deixa eu carregar isso aqui, Cadê a chave, Galera, Gente, A gente, Eu choro, Ah, Tá aqui, Vai, A Grain ainda tá morta, Vamos no cofre, Vamos no cofre, Chave azul, É isso, A gente vai descer, Uou, E eu acho que a chave azul, Vai nos dar, A chave, De saída, Ok, Vamos ver se, É isso que vai acontecer, Galera, Mas eu acho que é isso, Ok, Temos a chave do cadeado, Vou lá na porta azul, Antes que a Granny venha, Gente, Eu tô achando que a gente vai escapar, Chave da saída, Como eu imaginei, Agora só falta a gente pegar, A rodinha que eu joguei no meio do caminho, Então o que que eu vou fazer, Chamar a Granny pra cá, E, Esperar o véio passar, Pra gente poder pegar a rodinha, Será que o véio já passou? Meu Deus, Já era, Já era, Já era, Calma, Calma, Vai dar certo, Eu tenho que pegar a roda agora, Vamos, 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 Bora, É isso, É isso, É isso, É isso, A gente vai conseguir, Eu não tô nem acreditando, Eu não estou nem acreditando, Não é possível, Por favorzinho, Ó, A gente vai abrir aqui, Depois a gente tem que cortar a lasqueira, Com o cadeado, Beleza, Agora a gente tem que ir na parte do cadeado, Do cadeado não, Do alicate, Gente, Tô ficando já até doida, Ok, Bora, Torcer pra não ter ninguém aqui, Cadê a parte do alicate aqui? Não, É no outro, É no, Não, Aí não vem não, Aí não vem não, Caramba, Vai enganar outro, Eu tinha deixado alicate aqui, Aí eu acho que agora já dá pra cortar o fio, Ok, E gente, A gente conseguir, Não, 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 Vem, 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 Beleza, Vamos chamar ele pra cá, Ok, Eita, Ok nada, Alguém veio, Meu pai do céu, Meu Deus, Não faz isso não, Vem, Sério, Ok, Vai, 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 Gente, A gente vai conseguir, Se eu conseguir, A gente vai tentar, Outro dia escapar de trem, E no modo pesadelo também, Ok, Então, Cadê, Cadê o alicateado? Cadê o alicateado? Ok, Aí agora a gente tem que chamar a Granny pra esse lado daqui, Porque senão ela, Ai, Foi o que eu falei, Gente, A gente já tá com a chave da saída na mão, Eu tô quase chorando, Eu tô muito feliz, Calma, Vai dar tudo certo, Ai, Calma, Calma, A gente tem uma vida ainda, A gente tem uma vida ainda, Gente, Não é possível, Cara, Sério, Não é possível, É só a gente esperar o Grandpa passar, Sinceramente, Eu tô tão nervosa, Que eu não sei nem explicar, Cara, Vamos esperar o Grandpa passar, E aí a gente pega e vaza, Ok, Eu já tô até programando, O próximo a gente vai escapar pelo trem, Beleza, E depois a gente joga no modo pesadelo, Então vamos ver se o véio tá vindo, Não tô vendo ele, Ah não, Por que que eu chamei ele, Cara? Meu pai do céu, Beleza galera, Acho que agora a gente escapa, Acho que agora a gente escapa, Depois de tanto tempo, Tantos dias de sofrimento, Consegui, Fogos, Escapamos do Granny Mortuary Madness, Meu povo, E olha lá o final, Que top, Que isso, Eslendra, Ai, Eslendra tá fazendo, O, O, Nosferata acordar, Será que vai ter um 2, Eu amei, Galera, Deixa aí muito like, Se inscreve no canal, Ativa o sininho, Nos vemos, No próximo game,